E eu aprendi uma coisa muito... que foi uma quebra de paradigma pra mim. Foi quando uma vez eu conversando, eu falando que cor era difícil. Porque pra mim cor era o mais difícil, porque a forma então eu dominava. Mesmo que eu não gostasse tanto assim, mesmo que depois eu quisesse fazer alguma alteração, a forma não era aquela parte que me afelerava o coração, ai meu Deus, e me deixava perdida. Mesmo que depois eu quisesse fazer algum detalhe. Mas eu achava que a cor era o mais difícil. Até que um dia eu escutei de um profissional, eu falo, não, a cor é o mais fácil. A forma é o mais difícil. E eu discordei num primeiro momento. E depois eu fui percebendo que realmente a forma, ela é delicada, né? Porque é uma... é arte pura. A faceta de resina é muita arte na palma da mão. Então é uma espátula, um tubinho de resina e criar.